E aí galera, eu sou o Tom Toma aqui na Queda Livre, vamos jogar agora a Liana, meio lá da Zona Norte Não Leste, Norte né? Norte, bom E aí, tá amarradona? Tô, bem Tem certeza? É isso aí, quer ver junto com você? Ainda vai no namorado Dá um beijo lá no namorado, vai que... É... Duas coisas, sorriso no rosto o tempo todo A segunda, não se separe de mim durante o solto, em hipótese alguma Pois já não vou separar Então beleza, então Deita aqui no carrinho Vai pra lá E aí, tá amarradona? E aí, tá amarradona? E aí, tá amarradona? E aí, tá amarradona? É... E aí, tá amarradona? E aí, por aqui o passeio? Muito, muito, muito! Só pra vir, parabéns! Valeu, foi show, calça! Bem vindo a Queda Livre! Boa aí garoto! Foco bro! Curtiu? É isso aí, parabéns! Juntos os dois aí, ó! Fora do comum, muito! Maravilha! Obrigado.